Crazy Taxi! Mas vem assim! Então eu vou botar uma musiquinha de fundo a partir do início da gameplay Pra gente poder brincar, mas os efeitos sonoros vão permanecer Só a trilha mesmo da música, vai não dar ruim Beleza? Vamos conhecer um pouquinho do jogo Quem quiser que a gente continue, a gente vai lá Quem quiser que a gente fale, só assiste, deixa o dislike Que eu vou entender o recado, fechou? Bora pra vinheta! Beleza, vamos tentar esse modo Arcade Eu não lembro o que que é cada um Play by Arcade Rules, Work for 3 Minutes, 10 Minutes Eu vou trabalhar por 10 minutos Pra ver o que eu consigo fazer, porque é o tempo da gameplay Vamos ver o que a gente consegue fazer Crazy Taxi, o jogo é muito legal Eu acho que é o primeiro gameplay de Dream Quest que eu trago aqui pro canal Ó, tem o Taxi da Mina Taxi do tiozinho da praia Esse aqui parece o cara do One Piece E esse aqui tem cara de ser... sei lá, o Gigolo Vou pegar o Taxizinho Demorei pra escolher... Bom, vai a Gina mesmo Tá, primeiro tem que aprender como que acelera 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 Tá, uma cheia de acelera Será que é? Oh, dammit! Não você não está em uma corrida? Guilhante! Guilhante, você quase me matou! Me levou para o carro de cabelo Ok, você está pronto? Não dá pra subir? Tá Saquei, vamos ver, eu tenho que chegar Vamos lá! Ok, vamos voar Não tem um lapinha, não tem nada pra me ajudar Uh, uh, uh 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 Vamos levar para a Yacht Harbor! Ok, vamos voar! Hehehe, você está indo do errado caminho! Segue o aro! Vamos lá, vamos lá! Ok, vamos voar! Aqui é legal, aqui vamos voar! Olha ali rapaz! Nossa! Você tem que manter o seu olho em cima! Vamos lá! Só que eu não assuste muito o meu passageiro, vamos descer! Vamos lá! Vamos lá! Caramba! Vamos lá! Desvia! Quer dizer, eu que tenho que desviar! Vamos lá! Vamos lá! Podia ter aproveitado essa rampinha! Olha! Estou durando sem bater ninguém! Vamos lá! Espera! Oh! Caramba! Tio! Cadê? 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 Começou a frear! E? Consegui! Cadê o próximo... Passageiro? Cadê? Cadê os passageiros? Oh! Não! Lá na frente de teu! Lá na frente de teu! Lá na frente de teu! Tocque! 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 Ei! Tocque um pouco mais perto! Me leva para o que eu soube! Você está pronto? Você está pronto? Vamos lá! Olha! Tem 260 pila! Lá na frente! Ok! E ler dinheiro em Galo Xista! Falando nisso eu estou devendo um dicionário de Galo Xista para o socorro! Ok! Estou pronto? Estou pronto? Tocque um pouco mais perto! Tocque um pouco mais perto! Mais atenção! Tocque um pouco mais perto! Estou te levando tanto ao destino, Xista! Ah, acho que eu peguei o caminho errado! Ah! Ah! Oh! 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 Tocque um pouco mais perto! Tocque um pouco mais perto! Tocque um pouco mais perto! Oh! Tocque um pouco mais perto! Ei! Ei! Vamos! Rápido! Você é um cara! Não! É! Eu não sou o melhor motorista assim, né? Mas... Agora vou fazer uma vez! Segura e perfeito! Me leva para o carro! Ok! Vamos voar! Eu perdi um monte de dinheiro por causa dessa manhã! Também que meu carro é bom! Vamos lá! Vamos lá! Você está pronta? Ha! Ha! Oh! Vem aí, tia! Olha ali, rapaz! Esse aí vai ser com o tempo! Ah! Melhor viagem! Melhor viagem do agora! Ah! Eu não esperava chegar aqui tão rápido! Ah! 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 Vem, tia! Vem, tia! Vem, tia! Vem, tia! Vem, tia! Quer dizer, tia, tia! Deu para identificar direito! Ok! Better hang on! Acelera, tia! Vamos! Vamos! Vamos, vai! Vamos! Ok! Tia! 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 E aí Se você se vê, se você tiver um bom dia, eu poderia fazer melhor Taxi? Yo, taxi Eu vou pegar esse vermelho que eu não sei se muda a diferente Espera, onde você está indo? Taxi? Hey, espera, onde você está indo? Taxi, você me deu? Eu quero ir para o banco 30 segundos Se segurar E aí Vamos lá O que você está indo para as palativas? Não, não é Mais um lado Vamos lá, como é que todo o 충iro? Não é um tênis Taxi Eu vou botar Numa vez, um heliport Vamos voar Mua, meu filho! Ok Eu não vou voar Eu ganhei 1,50 ainda de gorjeta Oh, sim Oh, isso é bom Pensem a atenção agora Vamos lá Ok Eu vou ter um jogo, cuidado Ei, qual é o seu problema? Ei, qual é o seu problema? Uhul! Ah, eu consegui! Ah, eu consegui! Eu consegui! Onde o próximo? Entendeu o passageiro? Tem algum ali? Aqui embaixo tem um Vamos lá Ei, ei, ei Ei, o que? Ei, ei O que? Ei, ei Ei, eu Ei, ei Ai, eu Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Estou aqui! O que você está fazendo? Eu ganhei pouco ultrapassagem aqui também, sabe? Vamos lá, vamos! Ok, você está pronto? Sim! Você tem que ter o seu olho na rua! Ah, salve aí tio! Cara, esse jogo aqui, para quem jogou GTA e fazer as missões de táxi, é um prato cheio! Não precisa mais atenção! Vá lá! Ei, ei! Ei, ei, ei! Não tem problema! Ei, não foi! Obrigado! Obrigado, obrigado nada, rapaz! Verdinho! Vou pegar esse verdinho aqui, não sei se... Eu não entendi ainda a verdade, porque cada cor se pede aqui. Vamos lá! Você me leva ao hospital? Ok, você deve ficar com isso! Vamos nessa! Vai que seja perto desse hospitalzinho aí! Ok, você está pronto? A proximidade que eu faço deles, eu vou ganhando uns troquinhos, tá? Se ficar na minha mão, eu acho que tem menos chance de... Vamos lá! Vamos voar! Segue mesmo! Segue mesmo! Uhul! Agora vai! Vamos lá! Vamos lá! Você está pronto? Estou pronto? Passa bem pertinho, ó! Passa bem pertinho e ganha os trocados! Me dá um pulinho, eu passo perto, eu tô tudo vendo, eu tô pegando a minha gorjetinha! Essa autoestrada aqui tem que me levar pro caminho certo, porque eu tô longe, ó! Ai, caminhãozinho, ó! Sai da frente, caminhão! Cadê? Cadê o bagulho? Estou apontando pra frente pra não ter rua! Você está pronto? Você está pronto! Ei, ei, ei! Cadê? Cadê? O bagulho! Vamos lá! Ah, droga! Peguei pra mim errado! Ah! Se tivesse uma pirra ajudava, você vem de quero! Ah, bateu! Mano, é só que sobrou ali, tá? Todo mundo batendo aqui! Ei, só vai! Ok, melhor se acertar! Ok, melhor se acertar! Melhor se acertar! Vamos nessa! Não sei o que é o bagulho, mas... Bem tranquilo nessa! Uhul! Vamos lá, desvindos em frente! Eu sou ele da Ginex, por exemplo! Só fazendo meu trabalho! Tchau! 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 Você tem que terá o suficiente! Vamos lá! Você quase me matou! Me levou para o BASEBALL, Sabeleza! Ei, eu vou voar! Ei, eu vou chegar lá! Acabei de ir ao errado! Eu vou pegar o carro! Tchau! Tchau! Ok! Ok, eu tenho que pegar aquela autostrada de novo? Eu já não cheio! Põe mais atenção! Fique a batalha! Uau! Rapaz! Agora tem que dar certo! Eu sei pelo menos o caminho! Vamos lá! O que tem que fazer? Oh, eu já ouvi! Põe mais atenção! Eu tenho que entrar no salário! Fique por aí, por aí, aqui Fique a atenção, nada Fique a atenção, nada Fique a atenção, cuidado! Não vai ter tempo de novo Nossa, é muito longe Ei, ei, ei Fique a atenção Fique a atenção Olha o tempo Fique a atenção 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 Eu vou passando bem na beiradinha aqui ó, e daí eu vou pegar as boas bonitinhas. Ah tia, tia tá chegando. Mais um que não vai dar tempo. Tá, o jeito é autoestrado. Ei, ei, você está indo do errado caminho. Eu não vou dar tempo. Eu quero que aqui eu não consigo me catar ninguém, que ela vai catar o meu tempo. Ah, as ultimas corrida da Gina foi um fracasso rapaz. Ei, ei, ei! Você se calma e vai caminhando. Como disse, eu quero arrumar esses trajetos ruins. Vou lá pra cidade. Mas não vai dar tempo, pelo menos pra eu encerrar lá, catar alguém aqui rapaz. Vai de nada. Não tem mais missãozinha, não tem o que fazer. Você está caindo agora. Vamos ver você. Vamos lá. Vamos lá. Ok, acelera tia. 9, 8, 5, 3, 2, 1, agora eu tenho. Acabou. Pronto que eu consegui juntar de dinheiro. Tudo bem. É hora de ver como você fez hoje. Agora vamos ver. Vamos ver. 2.441. 2.441. 2.441. 2.441. 2.441. Bom pessoal, esse aqui apresentando foi o nosso Crazy Taxi de hoje. Se vocês quiserem que a gente continue, manda assim, joga com o outro. Ou então, não curti. Ou então, legal, mas deu. Manda nos comentários, dê um likezinho ou dislike. Não tem problema. Quem puder se inscrever, se inscreve. Quem não puder, é bom. Paciência. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.